Se ar de fé, de esperança, de amor, de destino, adeus, vem para ti, deus, meus céus, Senhor. Se a graça de Deus, vem sem nós, vem sem sal, e de ti, ao sul, vai, em vestido, santo, de amor, de alheirar, imorrar. E sem nós, o peito do pai, ela foi escolhida, para gerar-te, ao Senhor, que és a origem da vida. Se a graça de Deus, santo, o homem, o povo da raça, foi bem melhor, porque eu, a tua missão. Se a graça de Deus, santo, o homem, o povo da raça, foi bem melhor, porque eu, a tua missão. Se a graça de Deus, santo, o homem, o povo da raça, se a graça de Deus, santo, o homem, o povo da raça, e a graça de Deus, santo, o homem, o povo da raça, o homem, o povo da raça, e a graça, o homem, o homem, o homem, o homem, o homem, a terra, e o homem, o homem, a construção, o homem, aaru, a raça, e o homem, a alma, a lei, a mirada, Liberei na parede, só me viu para ti, seu filho. Quando morria na cruz, tua mãe estava aqui. O Senhor, Deus, a dentista é quem me diga, só o Senhor. Todos os filhos, cristãos, é bem salvo, seu filho. O Senhor, Deus, a dentista é quem me diga, só o Senhor. E a casa de Deus, entre nós, em Cesar, de sentir nosso Pai, em Cesar, de sentir nosso Pai, em Cesar, de sentir nosso Pai, para gerar e formar, em Cesar. Amém. 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 Obrigado.